O Supremo Tribunal Federal aprovou nesta semana a licença maternidade após a alta hospitalar. Para a gente entender melhor o que muda, eu recebo aqui no estúdio o advogado especialista em direito do trabalho, Rafael Fazi. Olá, Rafael, boa noite. Olá, boa noite. Explica para a gente como é que funciona, é depois da alta hospitalar da mãe ou do bebê? A que vier por último. A lógica é que agora a contagem do prazo de 120 dias de licença maternidade vai começar, seja da alta da mãe, seja da alta do bebê, o que aconteceu por último. Justamente para garantir a manutenção desse período com a mãe e o bebê juntos em casa, o que antes não acontecia. E aí, por exemplo, então, se o bebezinho nasce prematuro e fica dois, três meses, só passa a valer depois? Exatamente. Antes, já começava a ser licença maternidade, digamos, o prematuro ficava três meses no hospital. Quando ele ia para casa, a mãe só conseguia ficar mais 30 dias com ele. Com essa decisão do STF, os 120 dias vão começar nessa data. Então, você mantém o núcleo familiar pelo tempo que a licença maternidade previa, 120 dias. Isso independentemente da quantidade de meses? Independentemente da quantidade de meses. A decisão do STF não traz uma licitação, seja um, dois, três, seis meses. O tempo que for necessário para o tratamento hospitalar em decorrência desse evento, que é o parto, vai ser computado como benefício previdenciário, seja pela empresa, seja pelo INSS. E os 120 dias só começam ao final da alta médica. E aí, vale para que trabalhadora? Vale para qualquer segurada obrigatória, que são as trabalhadoras de qualquer empresa. São seguradas obrigatórias do regime geral de previdência social. E para aquelas seguradas autônomas ou facultativas que recolhem por sua própria conta o INSS. A diferença é que a trabalhadora empregada, quem vai pagar esse benefício é o empregador e depois ele abate o INSS. E aquela segurada que não é empregada, ela vai requerer diretamente do INSS o benefício. E todo empregador tem que fazer daí, tem que dar esse benefício. Sim. O empregador é obrigado por lei a conceder a licença maternidade. São quatro meses? 120 dias. 120 dias. Entendi. E aí, explica para a gente melhor qual é o benefício maior dessa legislação toda. É manter o laço familiar, então? Exato. A lógica da decisão do STF, e isso é o que está fundamentado na decisão, é garantir o convívio familiar da mãe e do bebê. Para evitar que ela tenha uma supressão desse período em decorrência de uma complicação do parto. Seja uma complicação para o bebê, para o prematuro, ou de uma mãe que teve uma complicação no parto. É garantir a unidade familiar pelo período de 120 dias. Está certo. E agora as pessoas do INSS, por exemplo, o bebê nasceu prematuro, a mãe está lá. Quem que dá essa entrada? Já que a mãe vai estar no hospital. Poderia ser, no caso, a própria mãe pelo 135, que é o número do INSS. Então, não precisa se dirigir até uma agência. Ela poderia fazer um agendamento pelo número de telefone do INSS. Ou então, algum familiar, algum advogado com procuração, qualquer um que tenha poder para representar a mãe, poderia também fazer o requerimento desse benefício. E juntar os documentos que comprovem essa situação. Ok, está certo. Então, obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço.